Afastado da televisão desde Cristina Ferreira assumiu o horário da manhã na SIC, João Paulo Rodrigues está a aproveitar o tempo para se dedicar às filhas e a uma paixão antiga, da aviação. De acordo com a revista VIP, o antigo parceiro Júlia Pinheiro está a fazer um curso pela experiência enquanto Daniel Oliveira não lhe apresenta um novo projeto. Neste momento estou a tirar um curso de piloto comercial. Sempre adorei aviões e agora o tempo permite-me fazer aquilo que realmente gosto. Não sei se um dia vou fazer vida de piloto de avião, mas estou nisto pela experiência e estou a adorar, revelou João Paulo. João Paulo Rodrigues anuncia a sua nova paixão. A nova paixão do apresentador requer um investimento de cerca de 50 mil euros, de acordo com sites especializados. A variação do preço depende da carga e horária do curso. 150 horas de voo mais as aulas para instrução teórica, fornecida em Portugal por 4 escolas. Se concluir com sucesso a formação, João Paulo poderá depois operar em combate a incêndios, em voos turísticos, em emergências médicas e em outras situações para um piloto profissional. Tchau, tchau. Tchau, tchau.